E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3D2 hoje pra mais um vídeo. Se tá chegando agora, muito bem-vindo ao canal, se inscreve pra tá acompanhando os conteúdos e se já conhece o canal, tá visitando aí de novo, deixa aquele like que é bem importante. Galera, hoje eu vou fazer aquele vídeo de review, de overview, visão geral e um pouquinho de opinião do Night of Live and Dead. Recém lancei o vídeo de unboxing desse jogo, o jogo tá chegando no Brasil pela Galápagos Jogos, é um jogo de 1 a 6 jogadores, um jogo cooperativo, onde nós assumimos o quê? O papel dos personagens do filme Night of Live and Dead. Tu não conhece esse filme, esse filme é um clássico do cinema, agora ele tá em domínio aberto, então por isso foi feita essa versão. E Zumbicide combina demais com esse filme, por quê? É nesse filme que aparece a primeira ideia de zumbi, que na verdade não se chama zumbi, chama Goals, em português carne e sais, que é o que é chamado o zumbi nesse jogo, chamado de carne e sal, em inglês, Goals, porque eles surgem nesse filme, o filme do Romero, lá de 68. Pessoal, se tu não assistiu o filme ainda, eu recomendo. Por mais que o filme seja gentil, ele é bom, ele é domínio aberto, tá no YouTube, até vou deixar o link aí pra quem quiser ver ele legendado, que é interessante. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou lá na mesa, vou mostrar, vou dar uma ideia geral. Se tu não conhece o jogo ainda, Zumbicide, não te preocupa, que nesse vídeo eu vou te dar uma ideia mais ou menos de como é que funciona, não é as regras no detalhe, mas pra te conhecer bem. Depois eu volto pra falar um pouquinho mais aí da importância do filme também e a minha opinião sobre o jogo. Vamos lá então conhecer como é que funciona, de forma geral, esse jogo aqui. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui com uma ideia, dar uma ideia geral de como é que funciona o Night of the Living Dead, um jogo do Zumbicide. Isso é uma visão geral, né, pra entender como é que funciona o jogo. Se tu nunca jogou um Zumbicide, tu vai entender mais ou menos como funciona o jogo. Mas não é a regra no detalhe. Então, vamos lá. O jogo é um jogo de 1 a 6 jogadores. Não importa se tu tá jogando com 1 ou 6. Tu vai sempre usar os 6 heróis, né, os 6 personagens, no caso. Eu botei só a ficha de 2 pra ilustrar aqui, mas vocês vão estar sempre usando o 6. Se tiver jogando de 1, tu controla o 6. Se tiver jogando de 2, cada um controla 3. E assim por diante, né. Muito bem. Tu vai fazer a preparação, tu vai escolher uma cena. Se tu quiser ir contando a história, começa pela cena 1 e vai avançando. Eu botei aqui a cena 3 pra ilustrar, que é essa cena aqui do filme. Então, nessa cena, os jogadores têm que matar todos os gols ou carmissais, como ficaram conhecidos em português. E também juntar os locais de onde saem os carmissais. Pra isso, tem que jogar um coquetel molotov em cima dessas fichas e tu pode juntar uma vela pra onde já tem uma. Então, tu tem que fazer isso nessa missão. Também tem esses espaços aqui que indicam que são espaços de procura especial que eu já vou explicar como é que eles funcionam. E tu pode posicionar os personagens em certas regiões, a escolha de vocês. Eu botei dois em cada uma dessas regiões aqui, só como exemplo. Cada jogador vai receber, então, o seu personagem. Eu deixei aqui um virado pro lado do homicide e outro pro lado do romero. Nesse cenário, todo mundo começa no lado romero, tá? E aí, o que acontece? Durante o jogo, tu vai poder mudar ele pro lado do homicide. Como? Se tu entregar a Unchester pra um outro jogador, tu tem a opção de virar tua ficha pro lado do homicide. Aí, do lado do homicide, tu tem mais ações que por quê? Conforme tu vai matando os carmissais, ou os gols, tu vai avançando aqui na tua trilha de experiência. Chegou no amarelo, tu pode pegar um desses marcadores aqui e ativar a habilidade amarela. Em alguns momentos, tu vai poder escolher em qual colocar. Por quê? Porque quando tu virar pro lado do homicide, tu vai ter só a ação que tá marcada. Então, tu tem que cuidar, tu pode olhar antes pra saber qual vai ser a ação, a habilidade, né? Que tu vai ter depois. Esse aqui é o marcadorzinho de vida. Se tu tomar três de dano, tu morre. E aí, o jogador espera e nunca pode morrer ninguém. Pelo menos, nenhuma das missões que eu vi ali, que eu joguei, não pode morrer ninguém. Tu também tem aqui as armas, né? Tu pode. Tu ainda tem espaço pra alocar mais armas aqui ou mais itens que tu for coletando. Nesse espaçozinho aqui, tu pode ter até três. E aí, tu pode colocar, né? Se tu coletar, por exemplo, aqui, umas balas, né? Tu pode colocar aqui também no teu inventário esses recursos que tu vai colocando. Três espaços de inventário. Então, essa seria mais ou menos a ficha. E aí, a gente tem aqui as armas, né? Vamos dar uma olhada aqui nas armas do jogo. Por exemplo, essa arma aqui, ó. Que eu vou deixar bem perto pra vocês verem. Ela tem alguns atributos. Esse primeiro númerozinho aqui é o alcance. É o alcance de um até três. Ou seja, não pode, se a gente tu tá, tu vai rolar um dado. Se tu tirar três ou mais, tu causa um dano, né? Por exemplo, a Uzi, aqui, ó. É alcance de zero até um. Tu vai rolar três dados. Se tu tirar cinco ou mais, também dá um de dano. A Uzi tem esse símbolo aqui, ó. O que que é isso? Se tu tiver duas Uzi ao mesmo tempo, tu pode acionar as duas juntas, né? O que mais aqui? Deixa eu ver se tem mais um exemplo aqui. Então, essas armas... Essa daqui, então, por exemplo, pra mostrar um dano maior, né? Que o Balofo tem que ter um dano dois pra matar. Então, o alcance é zero a um. Dois dados, quatro ou mais. E dá dois de dano, né? Então, essas aqui são as armas. Também tem as armas corpo a corpo, né? Que vão funcionar de forma muito parecida, né? Então, aqui nós temos o machete, né? O alcance, obviamente, vai ser zero. Um dado, quatro ou mais, dois de dano, né? Aqui nós temos a katana. Zero, dois dados, quatro ou mais, um de dano. E assim por diante são as armas. Então, tu vai poder usar isso. Tu rola os dados quando tu for atacar. O que tu faz na tua vez? Tu tem algumas ações possíveis na tua vez. Basicamente, tu pode te mover. Que é te mover de um espaço pra outro. Tu pode atacar se tiver ali um gol no teu espaço. Ou se tu tiver com linha de visão. E a linha de visão dentro da casa é quando tem uma porta aberta. Tu enxerga. E na rua, tu consegue enxergar sempre linha reta, né? Se não tiver nenhum obstáculo. Mas, então, tu pode estar olhando. Se tiver uma janela aberta, tu consegue enxergar pra fora. E, por exemplo, se tiver uma arma de alcance, tu pode atirar. Então, pode mover. Tu pode abrir e fechar portas. Tu pode quebrar barricada. Se tu tiver uma ferramenta pra isso, porque quebrar barricada tem que ter ferramenta. Tu pode arrumar uma barricada também aqui na janela, por exemplo. E outras ações que tu pode ir interagindo durante o jogo. Tu pode fazer uma procura, que é pegar itens. Então, por exemplo, se tu tá no modo romero e tu faz uma procura na casa, tu vai usar esse deckzinho aqui. E esse deck vai ter alguns itens, como munição, a luneta, muitos cartuchos, tábuas, líquido inflamável, lanterna. Pode aparecer um zumbi, que daí aparece um parente, que enfim, o filme vai lembrar o que é. E, por exemplo, frascos de conserva. Muito bem. Vamos deixar aqui. Nessas duas zonas aqui, nesse mapa, tu tem que olhar qual cenário que tu tá jogando. Quando tu estiver no modo zumbi side, então tu tem que estar no modo zumbi side. Por exemplo, tu pode fazer uma procura aqui. E essa aqui é a zona vermelha. Então, tu pode procurar nesse deck, que é o quê? É um deck que vem armas de longo alcance. Não, mentira. O vermelho é o de alcance próximo. Então, tu vai ganhar esse tipo de arma. Se tu fizer uma procura nessa parte, que é a verde, aí sim, tu vai no deck verde, que são as de longa alcance, que são armas melhores também. Mas pra fazer essas procuras, tu tem que estar no modo zumbi side. Como é que tu tá no modo zumbi side? Se tu passar a Winchester pra alguém, tu pode virar do modo romero para o modo zumbi side. Esse deck aqui são decks de armas especiais, que eu separei aqui algumas, por exemplo. A tocha, né? E aí, como é que tu faz elas? Depende. Por exemplo, o molotov, tu tem que descartar uma carta de item inflamável e uma garrafa de vida de conserva pra tu pegar um molotov. Aí tu simplesmente vai lá no deck, procura ele e pega. Então, tem o molotov, tem a tocha, tem o encheça de precisão, tem a escopeta de mão. Então, tu vai melhorando, né? Por exemplo, uma arma com uma luneta vira uma encheça de precisão. Bom, então os jogadores vão fazendo, cada um jogador pode fazer três ações na sua vez, nessas, algumas dessas que eu falei, também outras interações ali. E aí acaba o turno, entra o turno dos gols, ou dos carniçais, né? Existem no jogo quatro tipos de carniçais, né? De gols que são os lerdos, os destruidores, os balofos e os parentes. Cada um deles tem uma característica um pouco diferente, mas basicamente são muito parecidos, né? Esses três aqui são muito parecidos, esse aqui pode quebrar barricadas, esse aqui é mais forte, mais difícil de matar. E esse aqui afeta o modo zumbi-side, quando ele entra, se um jogador tá no modo zumbi-side, ele tem que virar pro modo romeiro, tá? Como é que funciona a fase deles? Tu vai começando por cada uma das entradas, tu vai puxar uma carta desse deck aqui e vai ver o tipo, por exemplo, dos destruidores. E aí tu vai ver o nível que se encontra o jogador mais avançado. Se tu olhar aqui do lado da carta, tem essas cores. Então tu vai olhar, ah, o mais avançado tá no amarelo, então é só um deles. Se fosse laranja, seriam cinco deles e no vermelho, sete deles entram. E aí tu faz a entrada deles. Mas isso acontece depois da ativação deles, eles primeiro vão ser ativados. O que eles vão fazer? Eles vão... Primeira coisa, se eles estiverem num espaço que tem um herói, eles vão atacar. Se não, eles vão simplesmente se mover em direção aos nossos personagens, né? Só que o que acontece? Eles sempre vão se mover em direção onde tem mais personagens. E se tiver mais de uma opção, eles se dividem, né? Pra ir nas duas direções dos personagens. Então esses são os gols que a gente pode aí, vai passar o jogo matando bastante ele. E todos os resumos das regras, tá aqui no verso do manual, pessoal. Então em recall, obviamente, recomendo tu ler o manual. Depois, como tiver dúvida, tu pode ver. Então aqui, ó, primeira fase, todas as ações, né? Ação de porta, ação de barricada. Ah, reorganizar e trocar, que eu não falei. Tu pode, se tiver no mesmo espaço, um jogador pode trocar armas com ele, itens e aí reorganizar teus itens. E aí tu pode pegar, fazer objetivo, fazer nada, né? Ações do carro também que não tem nessa fase. Aí a fase dos carniçais, dos gols que eu falei, né? Eles atacam, se mexem, depois a entrada dele. E a fase de final que vai passar o token de primeiro jogador. E também a ordem de prioridade nos ataques aqui. Então, esse vídeo é pra vocês terem uma ideia mais ou menos de como é que funciona o jogo, né? Então vocês vão estar aí, se movendo, quebrando, atacando, matando pra bater os objetivos. Agora eu vou voltar ali, vou falar um pouquinho mais do que eu achei do jogo e da temática dele. Bom, pessoal, então deu pra ter uma ideia de como é que funciona o Night of Living Dead, um jogo zumbisite. Pra quem não conhecia, acredito que ficou interessante ali pra saber como é que são as mecânicas principais. Mas quem já conheceu, pode fazer uma comparação entre os outros zumbisites e o Night of Living Dead. Antes de falar do jogo em si, vamos falar um pouco do filme pra entender qual é a ideia desse jogo, por que a dinâmica dele é assim. O Night of Living Dead, um filme lá de 1968, do Romero, hoje ele já tá em domínio público, né? Então tu pode acessar o link, eu falei na introdução, assistam o filme que vale a pena. Eu assisti ele essa semana pra relembrar e poder fazer esse vídeo. Ele é um filme que tem muita influência na cultura de terror de hoje em dia. Porque é ali que aparecem os gols, que hoje a gente conhece como zumbi. E ele traz muito elemento que hoje a gente ainda vê nos zumbis, né? Eles são um pouco diferentes, obviamente, dos zumbis de alguns filmes. Por exemplo, Guerra Mundial Z e até do Walking Dead, né? Que tem características diferentes desses do filme, mas muita coisa já tá ali. Por exemplo, pra matar um zumbi, só tiro na cabeça ou uma pancada na cabeça. E isso, inclusive, tem uma explicação durante o filme. A pessoa avisando como matar um zumbi num programa de TV é bem bacana de pensar nisso. O comportamento deles é um pouco diferente. Por exemplo, ali tu tem os lerdos, que não fazem quase nada, ficam só andando. Mas daqui a pouco aparece um zumbi que vai pegar um pedaço de pedra pra quebrar uma janela de um carro. Ou vai quebrar uma janela de uma casa pra invadir. Ou vai pegar um pedaço de pau pra tentar arrombar uma porta. Então tem esses zumbis, assim, que são um pouquinho mais porrada. Mas não tem nenhum monstro gigantesco, não tem nada. São pessoas revivendo da morte ali. E aí o Walking Dead, eu acho que comeu muito nessa fonte aí. Porque realmente, né? Tem aquilo ali do... Tu morreu, tu vai surgir de novo. No filme, a explicação é a radiação de uma sonda que foi pra outro planeta. E a NASA estourou a sonda quando viu que tinha essa radiação estranha. Não lembro se era Júpiter ou Saturno que a sonda tinha ido. E aí é que começou isso. As pessoas morriam, viravam zumbi. Aqueles estavam mortos e estavam subindo como os gôs, né? Não os zumbis no filme. Então esse filme aí influenciou demais. É um filme que traz muitos elementos interessantes que hoje a gente vê na cultura. E pra época ele foi muito revolucionário. Tu imagina naquela época tu ter um filme onde os zumbis comiam pessoas, né? E uma violência extremamente alta pra época, considerado. Hoje eu acho que esse filme passaria até na sessão da tarde. Não tenho certeza. Mas não tem nenhuma cena que apareça muito forte, assim. Mas na época foi assim. Inclusive teve dificuldade de ser reproduzido em outros lugares por isso. Muitas produtoras acharam o filme muito violento pra produzir. Alguns acusaram o filme de satanismo, inclusive. O final é meio surpreendente, assim, né? Não vou dar o spoiler do final. Mas é muito bacana. E ele tem essa pegada. Ele não é aquela coisa, assim, Walking Dead, Guerra Mundial Z, de tu sair matando zumbis. Não. São pessoas apavoradas que não sabem o que tá acontecendo direito. Tão com as informações quebradas e elas se encontram numa casa. Seis pessoas, seis adultos e mais uma criança que tá ali com um certo problema. E aí eles começam a fazer várias coisas. E eles começam... Ah, nós temos que pegar o carro pra sair daqui, né? Quando eles começam a ouvir as notícias. E aí começa a dar problema. Spoiler. Filme de 68, né, gente? E aí tem toda aquela história. Então é uma relação um pouco diferente. Não é aquilo de sair matando zumbi. É aquela de tu tá apavorado, tentando se proteger, fechando ali. Vão ficar fechado aqui pra não deixar ninguém entrar. E os bichos em volta da casa. Então ele tem essa pegada, assim, mais intimista. Não é aquela coisa tão porradaria. E aí, no jogo, tu pode ver que eles trouxeram isso. Por exemplo, o jogo não tem nenhuma daquelas super chefões, né? Não tem aquela aberração que só pode matar com o Molotov. Tu vê que o mais forte é o Balof. Que é um dano 2. Mas tu tem o parente, que abala o personagem. Porque isso acontece no filme. Os parentes ali, que estão se transformando em zumbi, é uma coisa que abala os personagens. Então tem isso no jogo. E aí tem aquele modo romeiro e o modo zumbicide. Que tu vê que é uma coisa assim que, ah, vou botar no modo zumbicide aqui pra sair dando umas pancadas. Mas pode acontecer de aparecer um desses zumbis e tu tem que voltar pro modo romeiro porque isso te abala. Então eu achei bem legal isso. Achei bem interessante essa dinâmica. Tem outros elementos que não aparecem no jogo que normalmente tem o zumbi. Por exemplo, a questão do barulho, né? Que não tem os marcadores de barulho. Então os zumbis se movem pra onde tem mais gente. Então ele traz isso. É um jogo, assim, um pouco mais simples. Eu acho que se comparar com zumbicides como invaders, né? Que tem mais regras. Tem mais chefões. Essas coisas. Esse aqui não. Esse aqui é um pouco mais simples. Nesse sentido, ele me lembrou muito o Season 1. Que foi o que eu mais joguei. Mas com, assim, esse elemento mais, vamos dizer assim, intimista, né? Tu tá ali apavorado dentro da casa e tentando fazer. Achei bem legal porque traz muito a vibe do jogo. Tem tudo a ver, né? É o filme que praticamente... A vibe do filme, desculpa, eu falei a vibe do jogo. Tem muito a ver com o jogo, o filme. Por ser isso, né? A criação do zumbi. E o zumbicide... Ame ou odeie o zumbicide, você que está vendo esse vídeo. Ele tem uma importância muito grande pro nosso hobby. Ele trouxe gente demais. Eu, por exemplo, não chego a ser o zumbicide. Mas o zumbicide foi um dos meus jogos que eu mais joguei. Que, né? Chamou a atenção. Aquele jogo do zumbi na época do Walking Dead ali e tudo mais também, né? Trouxe muita bem de gente pro hobby. Então eu achei um jogo muito bom. Realmente. Me deu muita vontade de jogar ele por essa vibe do cinema, assim. Dessa... Um pouquinho diferente dos outros zumbicides. Talvez seja até um jogo, assim, pra mostrar pra pessoas que estão entrando no hobby. Então, realmente. Achei que a pegada do jogo foi perfeita pra retratar o filme. E essa é a ideia, né? Claro que ele traz alguns elementos que não tem no filme pra deixar o jogo ali mais dinâmico. E ainda tem algumas coisas que eu não falei no filme. Ele tem uma variação que tu pode deixar o jogo mais... Vamos dizer assim... Mais competitivo. Mais difícil. Tem outros que tu pode escolher as cartas dos decks de zumbi. Pra tu botar níveis, né? De dificuldade no jogo também. Tá? Então, pessoal. Gostei. Achei bacana. Acho que trouxe muito a pegada do filme. A arte do jogo. Achei muito bacana. Aquele fato da carta de um lado ser preto e branco. Do outro ser colorido. Do personagem. Achei demais. E acho que traz essa questão do terror aí que o filme trouxe em 1968. Galera, assistam o filme. Digam o que vocês acharam do vídeo aí. E do jogo também. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí